Viu os seus olhos brilhando de tanto amor Então resolvi me entregar completamente Você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade Felicidade eu conheci lhe amando loucamente Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Tudo que você dizia eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que lhe perdendo para outro eu estava Quem será seu outro amor? Por que me traiu deste jeito? Venha arrancar esta dor Que você colocou dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Quero ouvir vocês Tudo que você dizia eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que lhe perdendo para outro eu estava Quem será seu outro amor? Quem será seu outro amor? Por que me traiu deste jeito? Quem será seu outro amor? Vem arrancar esta dor Vem arrancar esta dor que você colocou dentro do meu peito Vem arrancar esta dor que você colocou dentro do meu peito